Bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre a vida dos famosos. E o filho do Luciano Camargo, o Natan Camargo e a esposa Isabela Camargo, juntamente com a Jéssica Beatriz, viajaram para Paraibano, no Maranhão. Mas não foi uma viagem simplesmente a passeio, gente, foi uma viagem solidária. Por lá tem uma casa chamada Casa Primícias, que é uma casa de apoio que ajuda a muitas crianças, a muitas famílias, e eles precisam de doação. E o Natan, a Isabela e a Jéssica Beatriz foram nessa missão de ajudá-los. O Daniel tá aqui comigo. Oi, gente, tudo bem? Esse é o pacotinho de parafome. Dentro dele ele vai cinco refeições. Cada refeição custa um real. E nele já vai arroz, soja, e tipo assim, a preparação dele é super rápida. Só coloca como se você estivesse fazendo um arroz e ele já fica prontinho. Então isso aqui para as pessoas aqui do Paraibano é muito legal. E alimenta cinco pessoas um pacotinho desse, gente. Então vale super a pena quem puder ajudar. Olha o tanto de caixa que a gente já tem aqui. Mas ainda estamos na meta de conseguir mais. Vamos bater nossa meta. Se Deus quiser, conseguimos 25 mil. A meta é 50 mil. Vamos deixar o PIX. Sim, mas a gente vai conseguir até o final, tenho certeza. Eu conto muito com a de vocês. Teve muita delação também. Olha aqui o tanto de caixa que tem roupa, tem brinquedo. Tem muita coisa. Eu pedi para entrar aqui para mostrar antes. A galera já está toda lá fora. Que ajudou, porque isso aqui foi realmente um trabalho. Olha o tanto de roupa, o tanto de coisa. Estamos muito felizes. E é isso. Gente, estou linda. Calção, boné. Meu brother. E vamos descarregar um caminhão ali, gente. Cheio de comida. Só coisa boa. Agora eu trabalho braçado. Bom dia, bom dia. Olha só. Estamos partindo para a missão. Hoje vai ser super legal, porque eu estou no departamento de beleza. E eu estou muito feliz. Está feliz? Estou muito feliz. Coloca o chapeuzinho. Não, mas a gente paga a minha trança. Fizeram uma cena de trança. Ah, despedida. Ela está gravando ainda. Ela está gravando ainda. Não é mesmo de quem fez a trança. Você, amiga. Como é que ela está gravando? Foi você? Júlia. Júlia. Não ficou bom. Está gravando. Ficou lindo. Ficou maravilhoso. Gente. Acabou com ele. É hater só, na verdade. E olha só, gente, um grupo de jovem com o Natan Camargo, a Isabela Camargo e a Jéssica Beatriz seguiram rumo às casas do pessoal, dos moradores. Eles foram convidar o pessoal para esse evento, né, que vai ter hoje duas horas, que a Isabela Camargo falou aqui para os seguidores. É com a recepção de vocês. Exato. Algumas casas eu fui, sentei, tomei café, tomei chá. Muito obrigado, viu? Deus recompense vocês. Que a bênção dele venha sobre a sua casa. Gente, chegamos aqui para almoçar. Parte da manhã toda a gente ficou passando de porta em porta, chamando os moradores. E hoje, duas horas, a gente vai estar num espaço daqui para estar fazendo atendimento odontológico, médico, brincadeira com criança, maquiagem nas meninas. Vamos estar fazendo corte de cabelo, barba. E às 19 horas tem a apresentação do musical novamente, que aí a gente vai falar de Deus. E é assim que está funcionando. A gente bate de porta em porta, cumprida. E agora é mão na massa. Uma pausinha para o almoço.